Hoje se reuniram prefeitos e autoridades da região da MOC para tratar dos temas sobre problemas na saúde e tirar dúvidas dos prefeitos a respeito desse serviço. Estiveram presentes na reunião a gerente de controle e avaliação e a gerente de auditoria, que estão em um roteiro a respeito da importância do serviço público. Os assuntos principais foram esclarecer problemas sobre cirurgias eletivas, captação de córneas, acompanhamento de hospitais, laboratórios e orientação dos gestores. Tudo com foco no acesso e qualidade de atendimento ao paciente. Na verdade o nosso objetivo, nós passamos também na região de Videira, agora estamos aqui na região de Joaçaba, é exatamente discutir com gestores e prefeitos a questão da saúde, a questão do processo de contratualização, a questão da gestão do sistema público de saúde, bem como também discutir a questão da qualidade e do acesso da assistência que está sendo prestada aos usuários do SUS. Então esse é o nosso objetivo, na verdade, é nós discutirmos, ver os problemas que a região está enfrentando, até para que a gente possa propor medidas, mobilizar algumas ações no sentido de equacioná-las. Quais principais dificuldades, principais problemas que vocês verem hoje? Na verdade, os problemas são algumas áreas que são não só aqui, é uma realidade nacional, até segunda-feira eu estava reunida com todos os estados do Brasil em Brasília, na verdade é uma situação, é a dificuldade às vezes nas cirurgias em caráter eletivo, principalmente a gente tem uma questão da otorrino, que é meio crônica, é uma situação no Brasil. Os exames, também excesso de exames, nós temos que ter protocolos, nós temos que acompanhar se realmente o que nós estamos encaminhando está sendo realizado, se não está sendo feito pedidos indevidos. Então a gestão mesmo do sistema, para a gente poder qualificá-lo. Como é feita essa orientação para os gestores? A Secretaria de Estado tem desenvolvido, por exemplo, a gente fez um curso agora, um curso de capacitação em todo o estado, para todos os gestores municipais de saúde, explicando tudo, toda a questão da legislação, toda a questão do papel do gestor no sistema, os cuidados que tem que ter, o recurso financeiro, a importância de entender, porque a área da saúde, diferente das outras áreas, a gente tem uma conquista que todo gestor recebe muito recurso fundo a fundo, e o secretário municipal, como tem que ser o gestor desse recurso, tem responsabilidade, quando a gente fala em descentralização, descentralização significa responsabilidade redobrada. Então os cuidados que se tem que ter, o que pode aplicar, o que não pode aplicar com recurso da saúde. Então nós fizemos uma capacitação para todos os secretários municipais de saúde.